O Silêncio dos Inocentes, 1991, é um filme icônico do gênero suspense, terror que se destaca como uma das obras mais memoráveis do cinema. Dirigido por Jonathan Demme e baseado no romance de Thomas Harris, o filme apresenta uma narrativa intensa e perturbadora que mergulha nas profundezas da psicopatia e da mente humana. Uma das grandes forças de O Silêncio dos Inocentes é a sua atmosfera assustadora e intensa, criada através da direção habilidosa e da cinematografia imersiva. O uso de som e luz contribui para a construção do suspense e do desconforto, mantendo o espectador à beira do assento ao longo do filme. As performances são espetaculares, com destaque para Anthony Hopkins no papel do notório Dr. Hannibal Lecter. Sua atuação magnética e arrepiante é inesquecível, capturando a essência perturbadora do personagem. George Foster também entrega uma performance poderosa como agente do FBI Clarice Starlin, transmitindo vulnerabilidade e força em igual medida. O roteiro de O Silêncio dos Inocentes é excepcional, apresentando diálogos afiados e uma trama intricada. O filme mergulha nas mentes dos assassinos e dos agentes que os perseguem, explorando temas como a dualidade humana, a busca pela redenção e os limites da sanidade. Além das performances e do roteiro, o filme aborda questões psicológicas e sociais de maneira profunda. Examina as camadas do mal e da violência, explorando a natureza sombria da humanidade. Ao mesmo tempo, aborda a coragem e a determinação de enfrentar os demônios interiores e a injustiça. O Silêncio dos Inocentes recebeu aclamação da crítica e conquistou vários prêmios, incluindo os principais Oscars de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor atriz. O impacto cultural do filme é evidente, estabelecendo-se como um clássico do gênero e influenciando muitos filmes subsequentes. Em suma, O Silêncio dos Inocentes é um filme poderoso e perturbador que se destaca como uma obra-prima do suspense. Com sua atmosfera assustadora, atuações excepcionais e roteiro brilhante, o filme nos confronta com as profundezas da mente humana e nos leva a questionar nossa própria natureza. É um exemplo do poder do cinema e nos perturbar, intrigar e nos fazer refletir sobre a complexidade da condição humana. E assim som Aspen O Silêncio dos Inocentes é pequeno que se destaca como uma outra